No vídeo de hoje você vai poder conferir um improviso de bolero que eu tive a oportunidade de dançar com a professora Sheila Santos. A dança de salão tem um caráter de improvisação. É diferente quando a gente vai para o palco, é uma coreografia geralmente. Mas na pista de baile, na pista de dança, a dança é construída no decorrer da sua execução. E foi o que a gente fez. A professora Sheila, eu quero até agradecer, já mandar um beijão para ela, veio aqui no Estúdio de Dança 2 Pra Lá 2 Pra Cá trazer o seu conhecimento, compartilhar o seu conhecimento e deu um workshop de técnica feminina para as mulheres, dar um upgrade na dança das mulheres. E no final ela demonstrou muitas dessas técnicas dançando comigo. Então confira agora um pouquinho do que aconteceu aqui no Estúdio de Dança 2 Pra Lá 2 Pra Cá. E eu got down on my knees, down on my knees, and I Fitize it to raise. Do you know the preacher, he likes it gold? Cause he knows I'm gonna stay, cause he knows I'm gonna stay. California Dreamin' On such a winter state Oh, oh, yeah All of the leaves are round And the sky is so bright But I'll wait for a walk Wanna pull away today Yeah, I'd be so safe and warm If I wasn't ready Keep up California Dreamin' On such a winter state On such a winter state On such a winter state California, California Dreamin' A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL